Opa, bom dia gente! É pessoal, vou fazer mais um videozinho aqui apresentando umas ferramentas novas aí e agradecer a um amigo muito especial que me ajudou muito esses últimos dias nesse novo kit de ferramentas Bom, a ferramenta que eu estou falando é essa aqui são goivas de... de... como é que chama meu Deus? eu sou tão ruim que eu não conheço produtos que eu não sei dizer o nome entalhe, goivas para entalhe vamos começar deixa eu dar uma limpadinha, vai ficar bonitinho aqui está cheio de óleo, aqui ó o buril, deixa eu botar aqui na luz para você ver, esse aqui é um buril eu não sabia nem o que era o buril essas ferramentas são do Valdemir de São Paulo e eu queria primeiramente eu vou mostrar as ferramentas e depois eu vou dizer quem é que me deu as dicas, todas as dicas para fazer essa ferramenta, tá certo? aqui é um buril eu não sei, eu não sou entalhe entalhador mas ela funciona assim dizem que é assim, ó pronto esse aqui são ferramentas que o rapaz pediu para mim fazer e está aqui eu vou mostrar só essa ferramenta eu não vou mostrar como funciona não, gente cortando é uma questão muito esse é um buril com 12 milímetros tá? não sei fazer nada de detalhe, gente não sei nem o nome da ferramenta esse foi o amigo que me deu a dica, hein? foi o amigo que eu vou falar o nome dele com todo prazer do mundo aqui, ó outro buril estou limpando porque não é que está sujo não é que tem óleo esse buril é de 12 milímetros esse buril aqui é de 15 milímetros tudo de aço V6, tá? ó viu, né? o buril é uma goivinha em V pronto, goiva V tá vendo, né? mostrou o dedinho pronto, tá esse, dois buril agora duas goivas são goivas mesmo, tá? ó goivas dá pra ver? se não der pode falar, viu? é, duas goivas é tá vendo? bem feitinha essa aqui é mais funda ela é mais fundinha um pouquinho aí tem essa outra goiva essa outra goiva menorzinha tá? é mais rasinha do que aquela um pouco tá? ó o fio de corte bonitinho ó compridinho né? duas goivinhas agora vamos pra goiva formar um goiva eu nem sabia disso meu Deus formar um goiva eu vou inventar essas coisas sei não tá aqui formar um goiva tem um uma baixinha aqui, ó uma ó tá vendo? ó ele é redondinho esse aqui é de esse aço aqui é mola de caminhão tá? mola de aliás, mola de caminhonete ela tem 10 milímetros de espessura aqui e tem a a meia canazinha tá vendo? tem três tem essa eu vou deixar ela aqui tem eu não vou nem mostrar essa aqui agora essa aqui é por último não quero nem ser o nome disso é outro outra goivinha canhão tá vendo? goivinha canhão goivinha formão é bem é mais fina mais baixinha do que essa e mais fininha ó meia redondinha aqui e tal do jeito que o meu amigo me falou aí tem esse aí ó essa outra aqui que é maior isso é mais largo mais largo e mais fundo um pouco ó então na realidade são três aqui ó mostra aqui são três a rasinha a média e a mais fundinha goivas formões aí tem essa ferramenta aqui meu amigo falou que chama-se ó no jogo do torno isso aqui seria um cortador tá certo? só que pra entalhe ele virou uma goiva diamante ó um corte diamante ó tá vendo? agora não tá costando como gente nesse meio de mão não hein e eu não sei amolar eu só amolo como se eu amolasse ele tá amolado como se fosse minhas goivas normais tá? então tá gente agora vamos lá eu queria agradecer do fundo do meu coração ao meu amigo Ivo Ivo uma cheitaria de Natal foi ele foi foi ele que me deu todas as dicas de como fazer uma ferramenta pra entalhe Ivo machetarias ele é de Natal é um profissional olha fora do nome o cara é muito bom em machetaria e entalhes ele é entalhador tá certo? ele é profissional ele já foi marceneiro muitos anos marceneiro daqueles das antigas e o cara sabe tudo o Ivo Ivo obrigado irmão um beijo no seu coração valeu mesmo pela força que você me deu se não fosse você eu não teria feito não porque eu não saberia como que eram as ferramentas tá certo? aí você você que que me mostrou que me ensinou que deu todas as dicas como afiar porque eu tive uma dificuldade da nada pra afiar esses buril aqui ó tive uma dificuldade da nada pra afiar os buril porque eu não sei eu não sabia como é que afiava eles eu sei como afiar minhas coisas tá certo? aí ó esse aqui corta muito gente o negócio e é que eu não afiei no no na lixa não esse aqui é só dos buril tá? achei só dos buril ó achei só dos buril tá certo? só dos buril Ivo acho que aprovou filho olha olha acho que aprovou sim aprovou olha tá bom tá aí agora esse aqui esse aqui de ferramentas vai pro Valdemir é Valdemir Gomes é de São Paulo ele mora lá em Pirituba tá? vai hoje vai daqui a pouco minha esposa vai descer agora pra vai lá vai embora vai embora daqui a pouco esse aqui é esse aqui é o meu tradicional formões para e goivas para torno de madeira é o famoso kit de oito ferramentas são duas goivas de dois milímetros aliás três goivas ou duas nesse caso aqui vai duas de escavar uma de perfilar que chama-se bolgaude que é a de escavar tá? bolgaude espinogauude que são duas pra pra escavar e a eita eu vou falar em inglês não sei falar nem português e a goiva de desbaixo a goivona aí vai um formão cortador tá? um formão em forma de oblico que é tá? e oblico e ele tem oito vinte e cinco por dezoito por cento e oitenta milímetros isso eu tô falando em milímetros oito vinte e cinco cento e oitenta esse aqui é o formão de canto esse é o formão redondo tá? raspador raspador de canto e raspador redondo mesma medida oito milímetros vinte e cinco milímetros e oito milímetros no total dele vai dar cinquenta cinquenta e cinco centímetros de comprimento aqui pronto é isso aí muito obrigado Ivo muito obrigado meu filho e um beijo no seu coração tá? valeu mesmo valeu Ivo você sabe que você é muito especial né cara? obrigado e aí 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 e aí